E aí gurizada, beleza? Bom tomo aqui pra mais um vídeo e galera, é isso aí. Hoje a gente vai falar sobre a cena pós-crédito de Vingadores Ultimato. Cena, né, que pelo visto, não existiu, né mesmo? Sim, eu sei que muitos de vocês devem ter saído frustrados do cinema vendo que não existiu cena pós-crédito em Vingadores Ultimato. Sendo que nós, não só aqui no canal, como também em outros canais, o que mais se discutia era qual seria a cena pós-crédito de Vingadores Ultimato. Será que apareceria o Galactus ou até mesmo outro possível vilão da fase 4 da Marvel? Bom, pelo visto, não foi isso que aconteceu, não é mesmo? Mas, por que será que não existiu cena pós-crédito em Vingadores Ultimato? Bom gurizada, é isso que a gente vai tentar entender nesse vídeo de hoje. Só que calma aí galera, antes da gente partir pro vídeo, eu quero falar pra vocês de um aplicativo que vai ajudar todos vocês a ficarem por dentro de tudo que tá rolando no universo geek. E esse app que eu tô falando, é claro, é a Amino. A Amino, pra você que não sabe, é um aplicativo com milhões de comunidades que vai fazer com que você e seus melhores amigos do mundo inteiro se unem em torno de uma paixão. E essa paixão pode ser qualquer coisa, cara. Pode ser animes, séries, filmes e até mesmo a própria Marvel. E falando da Marvel, galera, na Amino você encontra a comunidade da Marvel. E é sério, pessoal, essa comunidade é a minha favorita. Lá, além da gente saber sobre novas teorias, a gente também acaba fazendo amigos que gostam da mesma coisa que a gente. Agora, outra coisa muito da hora do aplicativo da Amino é o jeito de todo mundo interagir. Lá a gente consegue interagir com desafios, enquete, quiz, bate-papo por voz, sorteios e muitos outros. Pra vocês só terem uma ideia, galera, agora mesmo eu tô criando uma publicação lá na comunidade da Amino, perguntando pra vocês quais foram os momentos mais épicos e emocionantes de Vingadores Ultimato. E o mais legal dessa publicação lá na Amino, galera, é que eu vou usar os momentos mais épicos e emocionantes que vocês escolheram e deixaram naquela publicação. Então se por acaso você quiser aparecer em um vídeo aqui no canal, cara, baixa o aplicativo da Amino e vai comentar lá na minha publicação. O link pra download do aplicativo vai tá aqui na descrição junto com o meu perfil pra você me seguir. Então, cara, como eu disse, não perde mais tempo, baixa o Amino e fica por dentro de coisas exclusivas que rolam no universo cinematográfico e até mesmo nos quadrinhos da Marvel. Mas ok, né, depois desse recado que eu já passei aqui pra vocês, agora, bora pro vídeo. Bom, pra você que já assistiu Vingadores Ultimato, você deve ter percebido que não existe cena pós-crédito nesse filme. O que com certeza, galera, foi uma baita de uma surpresa pra todo mundo que é fã do universo cinematográfico da Marvel, já que todo mundo tava mega ansioso pra ver pelo menos a introdução de algum novo personagem pra fase 4 da Marvel. Bom, galera, as cenas pós-crédito da Marvel já é uma marca registrada do estúdio desde Homem de Ferrum, filme que deu pontapé inicial ao UCM. Foram estes pequenos momentos que nos deram os primeiros indícios do que viria depois de cada filme nestes 11 anos de história. Tanto é que foi assim que a gente descobriu sobre a iniciativa Vingadores e vimos Thanos pela primeira vez, por exemplo. No entanto, galera, Vingadores Ultimato marca o fim dessa era, então as coisas meio que foram diferentes dessa vez. Mas, por que eles resolveram tomar essa decisão? Por que será que nesse filme não teve cena pós-crédito? Bom, depois de anos tendo esse recurso que são as cenas pós-créditos com uma parte da sua famosa fórmula, a Marvel abre mão dela por um motivo muito nobre, vamos dizer assim, que seria, é claro, colocar um ponto final na chamada Saga do Infinito. E sim, eu sei que pra galera que já tá, tipo, muito acostumado com os filmes da Marvel, isso pode soar, tipo, totalmente diferente. Afinal, galera, já foram mais de 11 anos na qual a gente ficava prendendo xixi e ficando até o final dos créditos pra ver a tão famosa cena. Entretanto, dessa vez foi diferente, galera, dessa vez a gente não teve cena, e a gente tem que admitir, galera, que isso pode ser sido algo muito inteligente. Como o próprio título denuncia Ultimato em português e Endgame no original, o filme anuncia como se fosse uma espécie de gran finale deste universo. Sim, a gente sabe que o filme deixa oportunidades e continuações a serem explorados nos capítulos seguintes. Só que agora, galera, nesse filme, o grande foco é celebrar o legado de todos esses heróis e das histórias desenvolvidas até ali. E por mais que esse mistério todo, galera, e como mais bastante a gente que é fã, o presidente da Marvel, Kevin Five, tem muita razão em deixar escondido todos os futuros projetos do estúdio. Tanto é que pelo menos até o momento em que eu gravo esse vídeo, nenhum filme foi anunciado. Desse jeito, galera, ele acaba deixando o foco maior em homenagear os atuais heróis, e como consequência, atribuir mais peso para drama, dando uma experiência definitiva ao público. Sendo assim, galera, vai caber a Homem-Aranha Longe de Casa apontar o futuro do UCM, e essa nova aventura de Peter Parker chega aos cinemas em julho. Então é basicamente isso, galera, Vingadores Ultimato não tem cena pós-crédito justamente para celebrar esses 11 anos de universo cinematográfico da Marvel e por colocar o fim nessa trajetória inteira do estúdio. E sim, galera, eu sei que a gente queria muito ter visto, sei lá, a apresentação de novo vilão, ou até mesmo ver novos personagens surgindo. Entretanto, galera, como o próprio Kevin Vibe disse, eu acho que isso é um jeito legal de homenagear toda a equipe de produção e todo mundo que esteve envolvido nesse filme. Filme que, por sinal, galera, foi muito, mas muito épico. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês, galera. O que vocês acharam desse filme? Vocês, por acaso, vibraram no cinema e ficaram ensandecindo igual eu fiquei? Bom, deixa como foi sua experiência no cinema aqui no campo dos comentários, porque eu quero muito saber. E o que você acha que vai ser o futuro do universo cinematográfico da Marvel? E se por acaso você tem alguma teoria sobre o filme, cara, me manda lá no meu Instagram, porque se por acaso ela for boa, com certeza ela vai aparecer aqui no canal. Mas é isso, galera. Mais um vídeo nosso chegou ao final. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!